Quem foi ao açougue nas últimas semanas percebeu que o preço da carne está lá nas alturas, não é mesmo? E desta vez, os cortes que mais subiram são da chamada carne de segunda. A alta na região gira em torno de 20% do início do ano até agora. Quando o açougueiro começa a afiar a faca, é porque o corte será certeiro. É o sinal que a carne está para jogo. Só que essa proteína está no centro de uma polêmica. A do preço, que ao invés de conquistar o cliente, está cortando a carne do cardápio do brasileiro. O seu bolso está mais para um com ou sem carne? Sem carne. Outra que está com o bolso em alerta é a dona Iranir. Estava esperando o assém chegar. Uma bolinha é o que deu para levar hoje. A carne está bem cara. Então, o que a senhora está levando é o que tem para hoje? É, estou levando de pouquinho, né? Quem frequenta os açougues e supermercados já percebeu, e não é de hoje, que o preço da carne está que nenhuma das fases da lua, só na crescente. E desta vez, os cortes que mais subiram são das carnes de segunda. Em Arasatuba, a alta foi de 20% do início do ano até agora. Estamos num ciclo que está tendo menos boi para abate, devido principalmente à exportação. Os frigoríficos têm contratos futuros, principalmente com os países mais importadores de carne. E isso está acontecendo, que está faltando boi no Brasil. Então, é aquela velha lei da oferta e procura, né? Neste supermercado, o quilo do assém e da paleta, duas carnes de segunda mais consumidas, está custando quase R$ 37,00. Em janeiro, as mesmas carnes não chegavam nem a 30, um aumento de 19% em menos de quatro meses. Outra carne bastante procurada é o peito, que está custando R$ 34,98. No início do ano, era possível levar a mesma peça para casa por R$ 27,98. Também registrou um aumento de 20%. Agora, o filé mignon e o contra-filé continuam se destacando no palco das estrelas mais caras das carnes, custando R$ 64,00 e R$ 44,00 o quilo, respectivamente. Difícil, né? Realmente, o orçamento cada dia fica mais apertado e sem perspectiva de baixa. Infelizmente. A gente vai se virando como pode, mas sem a carne.